Figurinha O final de semana Eu te da perdir mais contar-te lixar Mas um idiota aqui Nunca te acotente com quem te amou Mas quando eu te vi partir Levo um pedaço do meu coração Fica-te você, minha figurinha Que completa o amor da minha via É a naveteria Fica milionário Viver tudo um outro dia Fica se fosse minha figurinha Que completa o amor da minha via É a naveteria Fica milionário Viver tudo um outro dia Será que dá pra consertar Aquele eu que eu cometi Eu te escuto, só te fiz chorar Fica se fosse minha figurinha Que completa o amor da minha via É a naveteria Fica milionário Viver tudo um outro dia Fica se fosse minha figurinha Que completa o amor da minha via É a naveteria Fica milionário Viver tudo um outro dia Fica se fosse minha figurinha Que completa o amor da minha via É a naveteria Fica milionário Viver tudo um outro dia Fica se fosse minha figurinha Que completa o amor da minha via É a naveteria Fica milionário Viver tudo um outro dia Fica milionário Fica milionário Obrigado.